Olha só, um homem foi morto pela esposa a facadas, lá na cidade industrial. Já em outro ponto da cidade, agora no sítio cercado, o homem fez a filha e mãe reféns. A verdade é o seguinte, nós temos aqui a representatividade de duas histórias trágicas, com a mesma causa. Violência doméstica, mais uma vez. Mas, observem vocês que não existe um programa, uma noite, que nós não falemos nisso. Não existe, não tem, não tem. A Beatriz Frener tem atualizações sobre esses dois casos. Eu vou chamando aqui, ó, a Bia no telão. Pode pôr a Bia aqui, quero conversar com ela. Vem a Bia! Oi, Paulo Gomes, uma boa noite pra você e pra todos. Olha, 2024 tem sido, sim, um ano marcado por muita violência relacionada às mulheres em Curitiba e também na região metropolitana. Já são pelo menos oito feminicídios registrados e outros casos de agressão envolvendo aí as mulheres. Na maior parte desses casos, o agressor é o próprio marido, namorado ou ex-companheiro. A gente tem duas histórias bem diferentes pra contar hoje, mas as duas teriam como principal ali origem a violência doméstica. A gente tá falando de uma mulher na cidade industrial que esfaqueou o marido. Ela está presa porque ele morreu no local. De acordo com a polícia, ela, inclusive, limpou ali a cena do crime. Mas ela contou que era agredida com frequência e usou a faca pra se defender. A outra história aconteceu também aqui em Curitiba, onde uma mulher e a filha dela de apenas cinco anos de idade foram feitas reféns pelo próprio marido, pelo próprio pai. Tudo isso também cenário de violência dentro do ambiente familiar. Os detalhes dessas duas situações a partir de agora aqui no Cidade Alerta. Quem me ajuda a contar esses detalhes é o repórter Marcelo Borges. Cidade industrial de Curitiba. Homem é morto pela mulher a facadas. No bairro Sítio Cercado, homem faz filha e mãe reféns. Duas histórias trágicas que teriam a mesma causa, violência doméstica. O caso de cárcere privado aconteceu nesse apartamento. O homem, bastante agressivo, em um momento de surto, esfaqueou a própria mulher e fez a filha refém. Foram horas de negociações com bombeiros e policiais militares, até que os próprios agentes de segurança conseguissem entrar no apartamento e fazer o resgate das vítimas. A mulher foi encontrada já desmaiada por causa da perda de sangue. Ela teve cortes profundos no braço e foi levada ao hospital. A filha do casal, de cerca de cinco anos, que foi ameaçada com uma faca pelo próprio pai, depois de resgatada, ficou sob os cuidados da avó. O homem foi preso em flagrante e levado até a delegacia da mulher. O vizinho conhecia o homem e ainda relata que o casal tem um histórico de brigas. Esse outro caso, que também está sendo investigado pela polícia, terminou com ainda mais violência. A mulher esfaqueou o homem dentro de casa. Ele morreu na hora. Para a polícia, ela contou que ela usou a faca para se defender. A mulher foi colocada nesta viatura pela PM. Em bate-papo com os policiais, ela disse que agiu em legítima defesa. Contou que estava num apartamento com outras pessoas e com o filho do casal de dez anos. O casal teria discutido e o marido tentou agredi-la. Aos policiais, ela garantiu que o crime aconteceu no início da noite. Só que os sinais encontrados no corpo do marido indicavam que ele foi morto cerca de oito horas antes da polícia ser chamada. Não tem marcas de sangue no local, né? Não posso afirmar que ela tentou ocultar, tentou limpar o corpo do seu marido. Então vai ficar a critério da polícia científica. Segundo a polícia, a mulher tinha uma medida protetiva contra o homem. Os vizinhos também contaram que ele batia nela com frequência. Você viu aí o que é a maldade? O que é a maldade? O que é fazer um juramento pelo amor, o amor eterno e depois acabar desse modo? Muitas vezes, vocês sabem, né? Pelo não aceitar o fim do relacionamento. Pelo sentimento de posse, de propriedade. Lá da sociedade brasileira de antigamente, onde o patriarcado era o que valia, os homens é que mandavam, os homens é que definiam a propriedade. Tem muita gente que continua pensando desse jeito. Olha essa história aqui.